O inquérito já foi instaurado. O caso está sendo investigado pela primeira delegacia de polícia em Anápolis. A expectativa é que o suspeito seja ouvido nos próximos dias. Foi realizada a oitiva da vítima, foram realizadas as oitivas das testemunhas, né? E expedido o mandado de intimação para ser realizada a oitiva do investigado. De acordo com as investigações, além da injúria racial, o suspeito pode responder também por calúnia e ameaça. Segundo a delegada que investiga o caso, os três crimes foram encontrados na mensagem que o suspeito enviou à vítima. A diferença entre a injúria racial e o crime de racismo seria a seguinte situação. A injúria racial é direcionada a um indivíduo, a uma pessoa determinada. O crime de racismo, as ofensas proferidas, elas são direcionadas a uma coletividade, a um grupo, a uma nação. No texto, o homem, dono da casa onde a diarista de 41 anos morava, a chama de preta safada, macaca, porca, entre outras palavras. A vítima, que não quer mostrar o rosto, passou mal quando leu as mensagens. Eu passei muito mal. Minhas pernas começaram a tremer, porque a primeira mensagem é ele me xingando. Minhas pernas começaram a tremer, eu sentei, a minha patroa, onde eu estava, veio até mim. Eu comecei a chorar, para falar a verdade, ela que terminou de ler as últimas mensagens. O macaca mesmo, foi ela que leu. Eu ainda não tinha visto. Segundo a vítima, os xingamentos seriam por causa de um aluguel. Ela teria reconstruído um muro, derrubado por causa da chuva, e pediu para descontar do valor pago mensalmente. Ele mandou eu arrumar um pedreiro, eu arrumei, entendeu? O pedreiro levantou o muro, deixou o muro lá, e aí deu 3 mil e alguma coisa. Eu não me recordo bem. Sei que descontou dois meses de aluguel, e no terceiro, eu teria que voltar para ele 520 reais. Abater o resto do muro e ainda voltar para ele 520 reais. Só que a mulher dele falou para mim que eu estava devendo 3 meses de aluguel. Ela não queria descontar o muro. Falou que eu estava devendo 3 meses de aluguel. E aí eu falei para ela que não. Ela falou para mim que eu tinha 48 horas para desocupar o imóvel dela. E assim eu fiz. Hoje a vítima diz sentir vergonha de sair na rua. Eu tenho 41 anos de idade, eu nunca passei por isso. Nem na escola, eu nunca sofri bullying de colega, nunca. Hoje eu consigo falhar sem chorar. Mas eu já chorei demais. Eu acho que eu não estou tendo nem mais lágrima para chorar por causa do que aconteceu. O caso segue sendo investigado. A vítima já assinou um advogado. E agora só quer justiça. Se é crime, eu quero justiça. Eu quero que ele pague. Eu quero que ele aprenda para não fazer com outra pessoa o que ele fez comigo. Que se eu fui a primeira pessoa que ele xingou desse jeito, maltratou desse jeito, que fique em mim. Que não faça com outro. Porque a dor que eu senti, estou sentindo, eu não quero que outra pessoa sente.